Eu sempre fui uma menina muito calma. Aos 16 anos de idade eu comecei a trabalhar, sempre fui bem cabeça, madura, determinada. Depois eu comecei a namorar um garoto que estudou comigo quando eu tinha 6 anos de idade. Mas esse relacionamento não durou muito não, foram só 2 anos. Até que eu conheci o meu segundo namorado, que nós temos uma história que dura 5 anos e 10 meses. Nesses 5 anos e 10 meses, tem acontecido várias coisas. Uma delas, a primeira coisa, foi que eu engravidei de trigêmeos. Foi uma gestação um pouco conturbada, complexa, e quando eu fiz 3 meses, eu perdi os meus 3 bebês. Então, todo aquele abalo emocional, desestrutural, foi sempre tudo muito difícil pra mim. No meu relacionamento, ele sempre foi um pouco assim, difícil de lidar, sabe, tóxico, canalha, sério, muitas coisas ruins aconteceram. Mas eu não consegui separar, né, dependência emocional. Aí eu fui, engravidei de novo, e aí eu peguei e perdi de novo. Só que dessa vez, eu não tinha nem criado vida ainda, assim. Era bem pequenininho, tinha corpo, sabe? Então, conseguiu sair normal. E depois de mais ou menos 1 ano, eu peguei e engravidei de novo. Só que dessa vez, o meu bebê arco-íris, foi o meu bebê que ficou comigo, que veio. E assim, o pai, ele não participou de nada, pra vocês terem ideia, ele não me acompanhou nem no parto do bebê comigo. E como ele mora na cidade vizinha da minha avó, então, acaba que é uma cidade próxima, ele vem quando pode, ele vem quando consegue. E nessa de vir quando pode, ele sempre vem uma vez na semana visitar a gente. Na gravidez, ele quase não vinha, me deixava largada, não perguntava como é que eu tava. Não tinha prospecção de futuro, de vida, de morar junto, de casar, de agir pra vida, de fazer isso acontecer. Tudo bem que tu tem sua hora certa, mas automaticamente eu engravidei. E a gente, né, durante essas gravidez, a gente sempre quis, a gente sempre falou disso. Então, sempre foram promessas. E o pior de tudo é que eu decidi dar um basta, porque eu vi que nosso relacionamento realmente não ia pra frente. Eu já tava morando na minha casa mesmo, com o meu filho, ele lá na cidade dele, e eu decidi terminar. E depois de uma semana que nós terminamos, ele assumiu o relacionamento com outra pessoa. E aí eu descobri que ele já estava nesse relacionamento há quatro meses. Ou seja, ele tava mentindo pra mim o tempo inteiro, enganando e tal. E beleza, ele foi assumir o amante dele. E eu fiquei aqui, me sentindo jogada às cobras. Sempre amei muito ele, gostei muito dele, me senti assim. Até que a amante dele, que virou atual, engravidou. E eu não sei, mas nas redes sociais não tem nada dos dois. E ele me mandou uma mensagem falando que não tinha nada com ela, que tava solteira, que sentia saudade de mim, me procurou. E eu, pela minha dependência emocional, né, por sentir saudade dele e amar ele, acabei aceitando e vê-lo. A gente foi pro motel, a gente ficou de novo. E claro, ele me fez várias promessas, ele me falou várias coisas que me ama, que quer a nossa família, né, que quer cuidar, que quer fazer isso e aquilo. Mas no fundo, eu não sei nem se ele tá solteiro de verdade. Sabe? E o pior é que eu gosto dele, eu sempre gostei dele, mas ele é um babaca idiota e eu não sei como sair dessa situação. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Olha só. Dentro desse contexto que ela veio falando de tá sempre engravidando, querendo ficar com ele, nunca ter uma prospecção, é nítido que ela tenha uma dependência emocional fortíssima. Eu acredito que o certo mesmo é continuar a vida dela, até porque ele foi lá, fez filho com um amante, separou dela, assumiu o amante, né, e ela tá aceitando assumir esse papel agora. É aquela famosa frase, né, quando o cara tem um amante, amante vira atual, o papel da amante fica pra ser preenchido. Então, qualquer uma pode chegar e preencher. E ele usou você. E ele te conhece, ele conhece suas artimanhas, ele conhece suas defesas, ele conhece suas fraquezas, ele conhece seu ponto fraco, ele sabe que você ama muito e um pouco da migalha que ele te der vai te encher e te preencher e vai ser o suficiente pra te convencer a ficar com ele de novo. E quando você tem uma consciência disso, você tem um poder mais de decisão, entende? E quando você começa a aceitar que o outro é do outro e que o outro pode ser feliz sem problema pra você poder ser feliz também, ele pode vir quantas vezes você quiser que você vai falar não sem sentir aquele remorso do tipo, ah, estou perdendo a oportunidade de viver feliz com ele. Entendeu? Não, estou falando não mais uma vez pra carência que ele tá no momento, pra mentira que ele mesmo tá fazendo ali naquele momento. Você tá falando não não é pro seu sentimento, você tá falando não pra toda uma mentira que você vai se envolver. Entendeu? Então, pra você sair disso, é bom você tomar essa consciência de que ele, pra te manipular, ele vai usar suas fraquezas, ele vai te proporcionar coisas que você sempre quis pra te convencer. E provavelmente ele vai conseguir, porque a maioria dos homens conseguem. Porque nós mulheres temos que trabalhar essa conscientização, esse cuidado dentro da gente. E assim, se às vezes você tá com saudade que é um flashback e vai lá e fica, beleza, pode ir. Mas, lembre-se das consequências. Isso pode gerar outro filho, isso pode gerar outro desgaste, e isso pode ser pior pra você no futuro. Entendeu? E tanto pra você quanto pros seus filhos, que muitas das vezes vai presenciar essa bagunça no relacionamento, esse vai ou não vai. É muito difícil. Então, toma cuidado com o que você aceita pra sua vida, pra no futuro você não ficar se perguntando por que você tá sofrendo. Tem coisas que é melhor a gente colocar o freio e a gente não aceitar pra gente. Fechou? Se você já passou por algo do tipo, se você era mulher e o cara te traiu e assumiu amante e deu certo na vida, depois procurou, me manda pra contar no canal. Pode mandar pelo direct do meu Instagram também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.